Certo pessoal, continuando aqui nossa Gameplay do Super Magro Word, agora vamos para a terceira área, na primeira e segunda resgatamos o Chaves, na segunda resgatamos o Tesouro, o Kiko, agora vamos ver quem vai ser o próximo, provavelmente são três fases também, certo pessoal, vamos lá, eu odeio esse estatuzinho, caramba sai, aí conseguimos desviar, beleza, indo para cima, aí vamos lá, evitando os adversários, mais uma vez a Belize, aqui em cima, o outro está preso aqui, nossa Madruga, está esse que está mal, meu papo, será que eu desço? É muito legal a ideia de fazer isso, cara, tudo que tem o Chaves acaba sendo legal, vamos combinar, vamos combinar um jogo divertido com os personagens que marcaram a infância, provavelmente todo mundo, né, vamos lá, primeira fase, beleza, bastante tempo sobrando, 34 segundos, vamos para a fase 2 da área 3, ai, bastante, ai, aqui eu conto um tempo, coloca, 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 coloca rapaziada, ai, quem não tem muitos ainda, ai, que prazer, ah, vai tirar, aí paida, ta, estaa, Aqui tem um modo ninja aí por aí né, esperando, ah beleza, eu falo bem tranquilo essa pra passar. Daí é assim, bagulho, só faz acabar o tempo, vamo lá, fase 3, área 3, quer dizer, área 3, fase 3, vamos ver quem é o próximo a ser resgatado, esse aqui é o que tu dedica, eu não posso matar né, tem esses espinhozinhos que eu não vou nem me arriscar muito, e lá vamos pelo seguro, caralho, isso é maravilhoso, muito bem, vamos aqui na beiradinha que a gente tenta matar, mais uma vida garantida, ui caralho, ui caralho, ui caralho, ui caralho, ui caralho, era pra ter que cair em cima dele, sem madruga, vamo lá, é 3, fase 3, vou tentar fazer, pela mão, toma dano, ah não, de novo cara, mesmo erro, não, 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 vai dar um garantido, cair na frente do bonequinho, ah tá aqui, ah, as alçadas do, o bicho que eu preciso, aqui eu consigo, aqui eu caí agora, o bicho que eu preciso, aqui eu caí agora, ninja, ninja que, não, né, madruga? mas assim eu, eu já garanto, que eu consigo receber um dano, aqui, pra ter uma vida, hein? aaaa, as bichinhas mamilas listing,. Será que é sua em Samml所 3, bicho que evacuou na pele? tá aqui, aaaa Beleza. Tem três vindo ali. Ah, mas daí eu tento ir na cara da... Acho que já era pra isso. Você para aqui. Beleza, mais um personagem salvo. Certo, pessoal? Muito bom estar gravando essa gameplay. Se inscreva no canal e até mais pra vocês. Olá, pessoal. Eu sou o Tiano, mais um videozinho indicando nossos parceirões o que eu vou indicar pra vocês hoje é o Nerd, mais uma vez. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do Parceiro. Ative o sininho, 76 inscritos. Vai ajudar a chegar nos 100, depois nos 200. Certo, pessoal? Aqui vamos ver os videozinhos do canal do cara. Temos games relacionados ao mundo nerd. Do Homem-Aranha. Parceria com Calabeza Filmes. Animação do Deadpool. Animação do Overratch. Animação do Five Nights at Freddy's. Reação ao trailer do Logan. Baita filme. Aqui ele tá explicando o fim das gameplays dele, ó. O tiro final. Acho que é a última gameplay do cara. Certo, se inscreva no canal do cara. A piada é mortal. Baita, a animação do Batman é muito legal. A cena do Flash, do Esquadrão Suicida. Que é bastante recordes de animação. Super-heróis do mundo nerd. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. Ative o sininho. E vamos ajudar o parceiro. O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o ElenitoGamer7. 131 inscritos. Vamos se inscrever, ativar o sininho. Ajudar ele a chegar nos 200. Depois, nos 300. Ele tem que... Ah... Vídeo de zoeira. Tem vídeo de gameplay. Tem vídeo de dica. Certo, pessoal? Aqui, ó. Pedindo nudes. No WhatsApp. Pedindo nudes. A mina. Deve ser os videozinhos de zoeira. É feito de compra aqui, ó. Da versão dele, do canal. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. Aprenda a baixar Netflix, animes, aqui das dicas, divulgando canais. Novo jogo do Game of God of War. Certo? Se inscreva no canal do cara. Vamos ajudar no conteúdo aqui. Gameplay do Beach Road. Ah, que legal esse joguinho, cara. Se inscreva no canal do cara. Ativa o sininho. Vamos ajudar todo mundo. Se ajudando a ter uns conteúdos bem bacanas. Certo? O próximo parceirinho que eu vou indicar pra vocês é o Highland1447. O canal do cara aqui, o carro-chefe dele, é o Minecraft. Olha aqui, 199. Vamos ajudar a chegar nos 200 em um segundo e depois chegar nos 300. Certo, pessoal? 200, 400. Ele tá trabalhando ultimamente com a divulgação de canal. Tem bastante gameplay do Minecraft. Tem a intro nova dele. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. Quero ser um parceirinho bacana. Vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300. E não esquece, ativa o sininho. Muito importante. E por fim, no vídeo de hoje, temos o Francisco Games. O Francisco Games aqui, o carro-chefe dele também é o Minecraft. Tem uma livezinha aqui, um vlogzinho. Tem divulgação de canal. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. Vamos ajudar todo mundo a crescer. Tá com 113. Vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300. Muito importante. Ative o sininho. O Google, o YouTube, às vezes, vacila na hora de mandar as notificações. Às vezes manda muito, às vezes não manda nada. Então, mas sempre vamos curtir e compartilhar. E acessar o canal dos parceiros pra gente poder crescer junto. A parceria é muito bem mais eficaz que uma troca de inscrições. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. E não esqueça, se inscreva no nosso também. Se curtiu o vídeo, deixe seu likezinho. Se quer mandar alguma sugestão de game pra gente jogar, manda lá nos comentários. Certo? Um abraço pra vocês, pessoal. Tchau. 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 Tchau.